Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de modelagem fácil-fácil. Se você é iniciante e morre de medo de modelar e costurar uma peça de roupa, seja bem-vindo. Fique à vontade, porque esse canal foi criado para você. Aqui eu ensino fazer a modelagem, o corte e a costura. E o bacana é que eu ensino de forma bem prática, bem fácil, para que todas vocês consigam reproduzir. Hoje nós vamos desenvolver o molde de um shorts feminino para tecido plano. Shorts com elástico na cintura, para que a gente possa montar esse look aí que vocês estão vendo aí do ladinho. Que será kimono com shorts de elástico. Pois bem, para iniciar a nossa modelagem, nós vamos precisar aí de alguns materiais, que é uma folha de papel, um esquadro e essa régua, conhecida como régua curva francesa. Em qualquer lojinha aí de aviamentos vocês encontram essa régua, ou então lá no site da Shopee ou do Mercado Livre. Enquanto eu estiver traçando o molde sobre o papel, eu vou deixar aí uma tabelinha com medidas para auxiliar vocês no desenvolver do molde. Vamos marcar primeiramente o molde da parte da frente. E para isso, vamos fazer um retângulo com uma largura de 26 centímetros e um comprimento de 42 centímetros. Estas medidas são para o tamanho P, para os outros tamanhos, observem as medidas que aparecem aí na tela. Retângulo pronto com 42 centímetros no comprimento e 26 centímetros na largura. Após demarcar esse retângulo, nós vamos demarcar a altura de gancho. Do início do retângulo para baixo, eu vou demarcar 31 centímetros para a altura de gancho. Faço duas marcaçõezinhas, uma de cada lado, com 31 centímetros. E agora vamos fazer um traço nessa altura. Este traço, nós vamos prolongar para fora em 5 centímetros. Essa será a saída de gancho da parte da frente para o tamanho P. Na linha de cintura, próximo de onde vamos demarcar o gancho, nós vamos descer 1 centímetro e meio. Feito isso, eu já faço um traço na diagonal, retraçando a cintura. Eu vou ligar deste ponto de 1 centímetro mais baixo até a lateral. Agora sim, podemos demarcar o nosso gancho. Vamos utilizar a régua curva francesa e vamos fazer apenas uma curva ali na parte de baixo e o restante do gancho para cima do nosso shorts sobe reto, assim mesmo como está o molde. Na linha que se refere à barra, nós vamos avançar, além do retângulo, 4 centímetros. Eu avanço aqui na barra sempre 1 centímetro a menos do que a saída de gancho. Com um traço na diagonal, nós ligamos da saída de gancho até a barra, formando assim o entre pernas do molde da parte da frente. Essa modelagem eu ainda não vou recortar, eu vou apenas identificar a parte da frente e cortar duas vezes. Eu vou virar o papel, porque vocês vão aí ver um jeito bem facinho de modelar a parte das costas. Esse traço da barra e o traço da cintura, observem que eu deixei ele maior, né? Além do que eu precisava para modelar o molde da frente, porque eu vou me guiar nesses dois traços para demarcar o próximo retângulo e modelar a parte das costas. Vou fazer um traço no sentido do comprimento, só para separar o molde da frente do molde das costas. Fazendo esse traço, eu já sei que o meu retângulo da parte das costas vai iniciar a partir dele. Então, a partir desse traço, eu vou marcar a largura do nosso retângulo para o molde da parte das costas. Nós vamos marcar 28 centímetros. O molde da parte das costas, ele tem o mesmo comprimento, porém, ele é 2 centímetros mais largo. Retângulo da parte das costas pronto, na mesma direção do molde da parte da frente, nós vamos prolongar a linha que se refere à altura de gancho, de forma que ela passe por cima do molde da parte das costas. Após prolongar essa linha, nós vamos avançá-la para fora do retângulo da parte das costas em 10 centímetros. Essa será a saída de gancho da parte das costas. A mesma medida que nós marcamos de saída de gancho, nós vamos marcar da linha de gancho para cima. Esta marcação nos auxiliará no momento de traçar o gancho. Na linha de cintura, nós avançamos 2 centímetros para dentro do molde e avançamos 3 centímetros para cima. Após fazer esse aumento de 3 centímetros para cima, nós retraçamos a cintura com uma diagonal. O gancho, nós marcamos de 2 vezes. Primeiro, eu ligo os pontos da saída de gancho até aquela marcação de 10 centímetros. Depois, eu movo a régua um pouquinho para cima e vamos terminar de traçar o gancho. Da marcação de 10 centímetros até lá em cima na cintura. Na linha de barra, nós avançamos 9 centímetros para fora do retângulo, porque é 1 centímetro a menos que a saída de gancho. A saída de gancho, eu marquei 10, então na barra eu marco 9. Faça um traço na diagonal, ligando da saída de gancho até a barra e o entre pernas do molde da parte das costas também já está pronto. Molde frente e costas pronto. Vou apenas identificar o molde das costas. Vamos recortar os dois moldes, porque ainda vamos fazer marcações de bolso no molde da parte da frente. Meus amores, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem tudo aqui embaixo nos comentários. Este ano, nós teremos aqui no canal um quadro chamado Tira Dúvidas. É um vídeo que eu vou estar fazendo logo após da modelagem e da costura de uma peça. É um vídeo onde eu visto a peça, mostro todos os detalhes, mostro como que ficou o caimento da peça no corpo. E já aproveito também para esclarecer as dúvidas que vocês tiveram referente àquela peça. Então, não se acanhem, não tenha vergonha e deixem as dúvidas de vocês aí nos comentários. Amores, compartilhem os nossos vídeos e deixem o seu like, porque assim você está contribuindo para o crescimento do canal e também fazendo com que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Molde da frente e molde das costas cortados. Agora nós vamos modelar um bolso para a parte da frente. Anota aí as medidas. Na região da cintura, nove centímetros. Na lateral, eu vou fazer uma outra marcação com vinte centímetros. Feito isso, é só fazer um traço na diagonal. Teremos um bolso faca nesses shorts. Recorte bem em cima do traço feito na diagonal. Esse bolso, ele é tão fácil de costurar, pessoal. Ele vai apenas uma parte em cada lado. Para o bolso, nós vamos precisar de um retângulo com dezessete centímetros de largura e vinte e cinco centímetros no comprimento. Esse será o forro do nosso bolso. É apenas uma parte que vai por dentro. Eu vou apenas posicionar o retângulo por baixo, porque nós vamos ver ali certinho a cintura e a lateral. Perceba que a lateral, ela sai um pouquinho para fora. Então, eu vou fazer um traço no bolso, tá? No forro do bolso. E vamos acertar essa partezinha aqui, ó. É só refilar o retângulo. O bolso vai ser costurado dessa forma. Vocês podem estar imaginando aí, Nicélia, essa boca de bolso tá muito grande, com vinte centímetros. Não tá não, pessoal. Sabe por quê? Esse bolso, ele dobra junto quando a gente costura o elástico. Suponhamos que eu vou colocar um elástico nesse shorts de três centímetros. Então, esse molde vai dobrar três centímetros por cima do bolso. E ali eu fico com um espaço de mais ou menos treze, quatorze centímetros, que é o suficiente para a gente colocar a mão. Então, cada medida que eu deixei aí para vocês, elas estão cuidadosamente pensadas, já com folga e margens de costura. Escolha um tecido bem bonito para fazer a confecção desses shorts. Leve em consideração que não será uma peça única, tá, pessoal? Esse shorts faz parte daquele conjuntinho com kimono. Nós vamos fazer o molde, a costura dos shorts e o molde e a costura do kimono. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!